Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Anamélia e o nosso tema, financiamento de campanha, tema que volta às discussões aqui no Congresso Nacional. Nós temos eleições em 2018, uma expectativa de uma eleição importante, presidência da República e a questão do financiamento de campanha volta a ser motivo de reflexão, uma vez que o Supremo Tribunal Federal acatou a denúncia da PGR, da Procuradoria Geral, com relação à possibilidade, o STF agora admite, a possibilidade de se ter recursos para a campanha em caixa 1, oficiais e registrados, mas que tenham uma origem ilícita. E isso gera de novo, provoca uma reflexão na casa, não é isso, senadora? Que movimento é esse que acontece aqui no Congresso a partir dessa decisão? Nós estamos vivendo momentos de, eu diria assim, de grande ebulição, tensão e preocupação naturais, eu diria até nesse enfrentamento de uma divergência interpretativa do que pode e do que não pode em relação a esse sistema. Eu sou uma senadora de primeiro mandato, que cheguei aqui em 2010, eleita em 2010, tomei posse em 2011, e me deparei com todo o debate que já começou a ser fomentado, quando o grupo de apoio ao governo defendia financiamento público de campanha. Ora, o financiamento público de campanha já existe na forma do volume extraordinário de recursos públicos que vai para o fundo partidário. São milhões de dinheiro, de recursos, de reais, que vão para o fundo partidário, distribuído pelos comandos dos partidos políticos. Bom, então já temos um financiamento público de campanha a rigor. E como é que você vai defender para a sociedade pegar dinheiro público, mais dinheiro público do que o que já existe, e ainda quando falta leito para internar uma pessoa, quando falta medicamento para entregar para uma pessoa, quando as estradas estão esburacadas, quando não há segurança pública, quando não há um policial na sua rua, que você vai pegar dinheiro público para botar em financiamento de campanha. A sociedade não entende e nem pode entender um disparate desses, porque o dinheiro, como eu disse, já existe um dinheiro público. Então, esse discurso acabou se perdendo. Em 2016, tivemos eleições municipais. Essas eleições municipais foram diferentes, porque foi limitada a campanha em 45 dias, o que foi uma grande decisão, 45 dias e mais, só recurso individual. Eu, individualmente, posso dar até um percentual, conforme a minha renda, para um deputado de arma candidato, um ou dois ou três, quando eu quiser. E você, da mesma forma, o cidadão. As eleições foram realizadas, ganharam os melhores e mostramos que é possível fazer democracia a custo barato. As campanhas vieram ao longo do tempo, eram show místios, distribuíam panfletos, distribuíam brindes, camisetas, chaveirinho, canetinha, tudo. Era uma gastança extraordinária. E, evidentemente, quanto mais você gasta, mais dinheiro você precisa, e aí é que abre as burras para você ter corrupção, caixa 2, caixa 3, caixa 4, caixa 5. É um carnaval com essa forma de... E uma prestação de contas, que não é nem uma prestação de contas, é um faz de contas, que eu digo quanto eu gastei, quanto eu recebi e como é que eu fiz. Então, o que aconteceu em 2016, para mim, é um divisor de águas na eleição municipal que você deveria aplicar para as demais eleições. Evidente, e eu também tenho a compreensão de que um candidato como eu, que foi uma empresa de mídia, de comunicação, tem uma visibilidade maior do que um médico que atende a sua clientela, mas que quer disputar um cargo majoritário, ou uma proporcional, uma Câmara Federal, ou uma Assembleia. É preciso que você tenha equilíbrio de tratamento para evitar injustiça. Então, eu acho que nós temos que, o mais rápido possível, ter juízo, responsabilidade para com essa questão. E tratar dessa questão do financiamento público com clareza e transparência. Não adianta tapar o sol com a peneira, Tânia. Não adianta tapar. Está aí agora o Supremo, dizendo que uma doação está lá registrada como doação, mas essa doação não é bem uma doação legal, porque ela é fruto de uma operação suspeita de ser uma propina. É difícil, é difícil para o operador, nós, políticos, essa também insegurança jurídica. Então, nós, nós, legisladores, nós que somos parte disso, temos que encontrar uma solução, mas é uma solução que não fiquemos de costas para a sociedade. Tem que ser uma solução absolutamente equilibrada, responsável e que não meta a mão no dinheiro de corrupção. Ou seja, para 2018, a expectativa é que realmente a gente tenha ainda um aprimoramento da questão de financiamento de campanha. E eu espero que o mais rápido possível, porque se o princípio, eu penso, qual é? Mas vai mudar de novo? Nós só temos um princípio que vale, que foi proibido o financiamento privado de campanha, as empresas não podem mais doar e é só pessoas físicas. Isso valeu na eleição municipal. Agora nós vamos mudar de novo. Vamos mudar de novo a regra. E como é que vai ficar isso? Aí é que temos. E o passado, essa questão da anistia, eu acho extremamente perigosa. Sabe? Perigosa no sentido de, bom, então vamos anistiar os crimes todos que tem por aí e tal. Ah, mas isso, uma coisa é corrupção, o caixa 1 é corrupção, o caixa 2 é sonegação. É uma coisa muito difícil. O povo não entende essa nossa tentativa daqueles que querem dizer que uma coisa é diferente da outra. Mas de alguma forma essa reflexão sobre caixa 1, caixa 2, como se resolve daqui para trás? Nós estamos nos últimos semanas só tratando disso. Nós esquecemos todo o resto. Todo mundo quer saber a lista do Janot, é o assunto, a lista do Janot não se decide mais, a pauta aqui está, digamos, só no que é possível votar. E nós estamos imprensados com essa decisão que não podemos retardar. Porque a eleição, nós temos que tudo que vai vigorar em 2018, nós temos que decidir até um ano antes da eleição. O presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, acha que lista fechada é uma coisa importante, que vai ajudar nessa questão do financiamento. A senhora concorda com isso? Há um ponto de vista muito claro que a lista fechada vai favorecer o caciquismo. É, vai ser o cacique que vai mandar, ele vai escolher os seus membros da sua tribo e tal para fazer as escolhas. Então, eu tenho dúvidas a respeito de você mudar, de você mudar imediatamente de um sistema para outro, entende? E até porque você criou leis que flexibilizavam mudança de partido. Então, você vai atrair um novo filiado porque você vai garantir que ele entre na lista do seu partido. Então, a gente tem que evitar as brechas para fazer, digamos, manobras que vejam violar a lei ou violar o princípio da moralidade, da ética, da transparência, da seriedade no processo eleitoral. De qualquer forma, vai ter que ser em 2017, qualquer mudança para poder... Tudo que tiver que valer em 2018 tem que ser votado até, no máximo, até agosto, setembro deste ano. Senão, não entra nem em vigor no ano que vem. Aliás, eu tenho nesse aspecto de 2018 uma matéria que eu espero que o Senado e a Comissão de Constituição e Justiça comente, porque é uma PEC, precisa de votar dois turnos aqui, dois turnos na Câmara, porque também a gente... Aqui, a gente vê que a gente decide muito, eu diria assim, no casuísmo. Essa matéria do financiamento é um casuísmo, mas é um casuísmo que está, digamos, coberto pelo processo da cobrança da sociedade, que a gente não pode, como eu digo, tapar o sol com a peneira. Então, o casuísmo que foi, que a gente fez, reduziu para 45 dias, a gente mudou o sistema de financiamento da campanha municipal. Só que nós não mexemos no segundo turno. Deixou, olha, um mês. Quer dizer, você tem 45 dias no primeiro turno. O segundo turno, em menos de duas semanas, em dez dias você pode deliberar. Vamos fazer duas semanas, porque tem que ser num domingo, então vamos fazer duas semanas. É mais do que o suficiente. Sabe por quê, Tânia? Porque aconteceram, cada juiz eleitoral interpreta de um jeito, numa cidade, numa capital, os dois, porque ficam dois postulantes só, no segundo turno, só dois. Um deles vai ser o eleito, né? Sim. Então, o que ele vai fazer? Para não gastar muito, o que eles fazem? Vamos reduzir, porque cada um dos candidatos tem dez minutos de televisão. Então, são vinte minutos. Sim. Então, não tem sentido, cinco para cada um, dez minutos para os dois. Isso também tem que fazer nessa PEC. E isso vai reduzir, vai reduzir o gasto que ele vai ter no segundo turno, porque muitos usaram todo o material do primeiro, porque não tinha dinheiro, foi ótimo. E, então, nós temos que reduzir o gasto público também, porque o horário de televisão, ele é subsidiado. E é em horário nobre, né? E é em horário nobre, ninguém aguenta mais, né? Então, vamos, o meu projeto, minha PEC, que teve um apoio de todas as lideranças, todo mundo entendeu, é uma questão de racionalidade. Olha, se é 45, a outra tem que ser menos, menos da metade, porque só são dois candidatos. Você, é um ou dois. Com um tempo vasto para poder explanar. Duas semanas é mais do que o suficiente para você fazer a escolha do candidato no segundo turno. Então, tem que votar isso também, antes de ser tempo. E tem que ir para a Câmara também, né? Por causa do... Porque isso é basicamente... Para duas votações lá, né? Para duas votações. Agora, um outro tema que eu fiz, que eu assinaram, mas todo mundo... Eu assino, mas eu não concordo, que é o voto facultativo. Olha só. Essa questão é o voto facultativo. Resistência aqui na casa? Resistência enorme para o voto facultativo. Eu até compreendo, mas... Mas olha, na última eleição previdencial, a gente teve 28% de votos que não foram... Porque a multa é R$3,00. É, ou a pessoa anula também, né? Ela, às vezes, até comparece, mas juntando tudo o que não foi de voto válido... Não, mas o nível de abstenção foi muito alto. Foi. A última, essa última eleição. Foi mais de um quarto do eleitorado. Até porque... Não, o que qual é? Talvez... Eu acho que você devia fazer uma lei deixando o voto facultativo, mas o seguinte, se você for, por exemplo, disputar um concurso público, se você não tiver votado, você não pode entrar, entendeu? Ele é facultativo, mas se você tem uma pretensão de entrar no concurso público... Você tem que se manter atuante aí nesse cenário. Exatamente, entendeu? É um detalhe, porque eu posso nunca mais não querer, então não voto, né? Tá certo. É uma questão de, eu acho que, de você fazer uma dosagem, fazendo algum gancho, né? Para dar uma certa coisa da civilidade, da cidadania também, né? Tá certo, senadora. Muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800-612211, que é uma ligação gratuita. E que há também a possibilidade de você rever esse e outros dos nossos programas pelo endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto